Olá, sejam todos muito bem-vindos e aproveitar a oportunidade aqui, né, porque eu já falei em outros vídeos o porquê que eu troco o óleo do veículo, né, de um dia para o outro, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê, né, deixar bem claro, porque já ouvem várias pessoas falando, ah, mas o certo é aquecer o motor para você drenar o óleo, porque aí vai escorrer mais fino, né, mais fácil, aquela coisa toda, né, eu já expliquei, nas trocas de óleo, né, normalmente, normalmente nas trocas de óleo, o que que acontece, né, o que que vai acontecer? Deixa eu até acender a luz aqui na parte do motor para ficar mais fácil, o que que vai acontecer nas trocas de óleo? É, a partir do momento que você vai trocar o óleo, né, com o motor aquecido, normalmente você vai trocar 70% do óleo, ou seja, vai ficar 30%, ah, que que, não vai, tá bom, aqui debaixo do carro, vocês estão vendo que ainda está escorrendo um pouquinho mais tarde, né, aqui ó, escorrendo bem pouquinho, e olha o tanto de óleo que tem aqui na parte superior, limpando a lente aqui para poder ficar mais nítido para vocês, olha o tanto de óleo que tem aqui em cima, suspenso, é isso aí que eu já falei inúmeras vezes, né, com algumas pessoas que entram no vídeo que eu postei falando a respeito de troca do óleo depois de aquecer o motor, é isso que dá, então aqui o ideal, né, o ideal, você, tipo aqui, igual vocês estão vendo, que está a noite, então eu vou deixar escorrer de hoje para amanhã, e o melhor ainda, se for possível, faça esse dreno aqui com o motor frio, se possível, né, vamos supor que você não vai utilizar o carro amanhã, então, amanhã aqui vai estar frio, frio, aí você drena e deixa escorrendo, entendeu, mas como eu vou fazer aqui, estou fazendo aqui à noite, né, vamos supor que você chegou ao trabalho e vai querer fazer a troca do óleo, então, deixa drenando completamente, completamente, e aí você vai ter 90, tá, não escorre tudo não, tá, sempre fica um pouquinho no cárter, algumas galerias ali ficam sempre com um pouco de óleo, então aqui você vai ter 90%, tá, mas é melhor do que 70, né, porque aí você vai ter 30% de óleo contaminado no óleo novo, aqui você vai ter apenas 10, beleza, beleza, então, eu espero que tenha, possa ter ajudado, né, explicar mais claramente porque que eu faço a troca do óleo de um dia para o outro, então aqui, amanhã, possivelmente vai ter menos óleo do que tem agora nesse exato momento, ok, então, não deixe de deixar o like, compartilhar nas redes sociais e sair da casinha, entendeu, às vezes você precisa usar sua mente com determinadas coisas que, às vezes, muitas pessoas padronizam, e na realidade, se você parar para pensar em algumas lógicas, foge da um pouquinho da, vamos dizer assim, do tradicional, né, e isso aqui é uma delas, eu particularmente, eu refleti muito a respeito de troca de óleo e cheguei a essa conclusão, de que, se você fizer com o motor frio, você vai ter um dreno muito maior, né, de óleo, do que fazendo ele com o motor quente, que vai estar em galerias suspensas, igual acabei de mostrar, vou mostrar de novo, aí, ó, o tanto de óleo que está ficando aqui, ó, na parte de cima, no cabeçote, né, e se você fizer isso aqui no dia seguinte, você vai ter uma drenagem muito mais eficiente, com maior quantidade de óleo, beleza, então não deixe de deixar o like básico, compartilhar nas suas redes sociais, e até o próximo vídeo.